Eu concordo que continuemos a celebrar o Dia Internacional da Mulher, porque estamos longe de ter atingido a igualdade de género. Ainda temos salário desigual para trabalho igual, ainda há muito poucas mulheres, e estou a falar sobretudo do nosso país, nos lugares cimeiros das empresas, dos bancos, do poder, na política, ainda há muitos preconceitos em relação à mulher, que tem mais dificuldade em provar o seu valor e tem que lutar, talvez, mais, e vejo que nos países árabes, por exemplo, onde a mulher tem um papel muito subalterno, através da mulher está-se a fazer uma grande revolução de costumes. Música 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 Música